O que vocês querem? Já está no viva voz. Obrigado, minhado. Obrigado, irmã. Roberta, eu vou te fazer uma pergunta e é melhor que você me diga a verdade. Onde está sua irmã Renata? Por que está me perguntando isso, pai? Como eu vou saber onde está a Renata? Você deve saber muito bem onde ela está. Adriana acabou de me contar que você e Augusto são ou foram amantes. Imaginamos que o desaparecimento da Renata tenha a ver com a informação que você deu àquele infeliz. Papai, você não pode acreditar nisso. Eu não acredito que você está falando sério. Mas ele está falando sério e não só ele acha que você é aliada do Augusto, como também todos nós. Louca! Papai, eu quero saber que provas você tem para me acusar. Ou é somente a palavra da Adriana? Claro. E só para você saber, a palavra da minha filha tem muito mais credibilidade que a sua. Eu juro, papai, que eu não tenho ideia de onde está a Renata. Não avisei para o Augusto nem para ninguém sobre o que ela ia fazer, porque nem eu sabia. Mas você viu a Renata saindo de mala, Roberta. E o que tem isso? Não é por isso que agora eu sou a culpada. Roberta, eu vou perguntar pela última vez. Onde está a Renata? Ai, eu não sei. Eu juro, papai. Eu juro pela minha vida que eu não tenho ideia de onde está a Renata. Sim, o Augusto sequestrou a Renata e o papai acha que eu sei onde ela está. Mas eu não tenho ideia e não me importo em saber. Deveria se importar, filha. Não, não me importo, porque o Augusto me deu a palavra dele de que ninguém voltaria a ver ou saber nada da Renata. Então vamos fazer de conta que a Renata morreu, porque assim ela vai estar, morta para todo mundo. Tchau. Bom, Augusto, você me poupou do trabalho. Apesar de que devo confessar que adoraria ver a Renata morrer com meus próprios olhos. Ai, que pena. E se tivera o naufragio de um sentimento, seria um velero em la isla de tus deseos. De tus deseos.